O riso para os bandidos foi grande. Entre as 71 armas enterradas, encontradas pela Brigada Militar, havia nove fuzis, uma submetralhadora, 40 pistolas, 19 revólveres e duas espingardas. Tudo escondido na propriedade rural, em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte, Gaúcho. Datena, o arsenal estava escondido em meio à mata, nessa propriedade rural, e os policiais precisaram de um trabalho detalhado para conseguir localizar os pontos onde armas e drogas eram enterradas. Até porque esses pontos ficam em uma extensão de aproximadamente 500 metros no meio da mata. Esse aqui é um deles, o local que foi a terra retirada pelos policiais militares, e ali um dos tonéis onde os criminosos armazenavam as armas, inclusive com óleo para que as armas fossem mantidas ao longo do tempo em que estivessem enterradas. Ao todo foram encontrados cinco tonéis, e além das mais de 70 armas, os PMs também localizaram drogas, cocaína e insumos para preparar a substância ilícita. Apenas a droga apreendida tem valor estimado em mais de meio milhão de reais. Dois homens que estavam na propriedade rural foram presos em flagrante. Eles já tinham antecedentes criminais e passagens pelo sistema prisional. Segundo a Brigada Militar, são suspeitos de integrar um grupo do Sul Gaúcho que atuaria em conjunto com as maiores facções criminosas do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma organização criminosa independente, mas que dá auxílio a outras facções, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina.